Música Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal! Welcome back to my channel! Vocês não estão no canal gringo, sou eu mesma, o Vivi a Cores, belíssima! Ó, gente, eu tô me achando com essa trança, eu tô muito linda! Eu baixei lá no Instagram, mostrei lá em primeira mão, gente, mostrei pra você em primeira mão, né? Parece aquelas pessoas super chique que, nossa, mostrou algo surpreendente! Bom, gente, mas é sério, eu postei lá no Instagram pra vocês, dizendo que eu tinha mudado o meu visual E olha como eu tô belíssima, gente, eu tô me achando com essas tranças! Hoje eu vim responder as maiores dúvidas que vocês têm sobre esse próximo... Calma, deixa eu falar o inglês direitinho! Sobre as box braids, é braids ou braids? Não, calma aí que eu vou ter que ver no Google tradutor como é que se fala! Se é box braids ou braids? Calma aí! Tô aqui, vou ver na internet se é box braids ou box braids? Calma aí que eu nem sei como é que fala isso no inglês! Braids! Eu postei lá, gente, no Instagram que eu tinha mudado, que eu tinha colocado minhas box braids e eu tô apaixonada, gente, por essas tranças! E aí, na foto que eu postei, eu falei, gente, comenta aqui embaixo as dúvidas que vocês têm em relação às tranças! E a foto, gente, bombou! Teve mais de 700 comentários entre perguntas e elogios! E hoje eu vim tirar todas as dúvidas aqui que vocês me fizeram lá nessa foto! Então vamos começar, gente, porque esse vídeo não pode ter muita enrolação, não! Ah, se inscreve nesse canal, tá? Se você não é inscrito nesse canal, já se inscreve nesse canal! Vai lá me seguir no Instagram, que é Camila de Lucas com dois L's, tá? Twitter, Facebook, Instagram, tudo é Camila de Lucas com dois L's! Então vamos começar as perguntinhas! Gente, deixa eu tirar esse casaco aqui que eu botei pra dar close no vídeo, tá me atrapalhando! Ó, teve muita gente que fez pergunta igual, tá? Então só não falei seu nome, gente, porque eu fui filtrando e separando aqui pra ter vários tipos de perguntas diferentes porque teve gente que fez a mesma pergunta, mas tiveram muitas perguntas e eu também coloquei as mais interessantes, tá? Então eu fiz aqui as mais repetidas, as que as pessoas mais comentaram igual. Então vamos começar, tá? Eu tô olhando aqui, gente, pra tela do notebook, então se eu olhar pro chão, não acha que eu tô... Vamos lá, primeira pergunta aqui, gente, da Amy Vitória Moraes. Ela primeiro colocou, tá linda, demais, primeiramente, obrigada, gata. E depois ela colocou assim, dói muito ou é só exagero do povo? Gente, vamos lá, vou falar que é verdade. Eu acho que dor é algo muito relativo, tá? Tem gente que vai sentir e eu acho que tem gente que não vai sentir. No meu caso, eu não senti dor, tá? Eu sinto o incômodo. Quando eu coloquei a trança, a gente logo quer fazer aqueles penteados, essas amarrações e tudo mais. Eu já consegui fazer esse coque aqui em cima, mas eu não consegui prender o cabelo no dia que eu fiz, tá? Porque a raiz, ela fica bem puxada. Quando eu fiz ela, a menina, ela deixou apertadinha, mas não ficou nada incomodando. Era assim, não senti, tipo, ai meu Deus, tá doendo a minha cabeça, vontade de tirar. Ah, não, tá? Você sente um leve incômodo, mas comigo não teve muita dor. Já vi algumas pessoas falando, tá? Que às vezes se você sente dor, é porque a pessoa apertou muito, tá? Eu acho que é por isso, acho que é porque a profissional apertou demais, não sei. Mas no meu caso, eu não senti dor. Eu só senti um incômodo, porque aqui na raiz é preso com o elástico. E no dia que você faz, né, gente? Fica aquela coisa bem presa. Depois a trança vai cedendo e é normal. Se for dor, gente, eu acho que se uma pessoa sentir a dor com a trança, ela vai sentir pelo menos aí nos cinco primeiros dias, tá? Mas eu não senti dor. Eu acho que às vezes a pessoa exagera. Eu acho que o ideal é você procurar uma profissional e pedir pra ela não colocar muito apertado. A próxima pergunta é da Radassa, underline terminizum. Conta pra gente, é... Conta pra nós como foi pra lavar ele, se tá sendo... É... Se foi difícil e tudo mais, tá? A linda arrasou o beijo. Beijo, Radassa, então, gente. Ainda não fechou uma semana, ainda não fiz a trança. Não tem uma semana que eu fiz ainda, então ainda não lavei, tá? Eu vou lavar pelo menos uma vez na semana porque eu não tô sentindo a necessidade de lavar direto. O meu cabelo, gente, ele tá por dentro da trança, tá bem cuidadinho, então não tem poeira, não vem poeira, não vem sujeira nem nada. Seria mais o couro cabeludo, mas eu não vou lavar. Eu acho que eu vou lavar quando completar, pelo menos uma semana. Não tô sentindo a necessidade. Tá cheirosinho, não tem nada sujo aqui não, gente. Tem gente que fica falando, Ah, essas tranças pede, não sei o quê, gente. Nunca senti cheiro de nada. Nunca senti com ninguém que usa trança. É tudo mito. Gente, a próxima pergunta é da Grace Anelainiane. Ela perguntou assim, esse louro é mais puxado pro dourado, né? Tá belíssima. Sim. Essa minha trança, ela é mesclada. Aqui ela já começa um louro mais escuro. E aqui, ó, a ponta, tá vendo? É mais clarinha. Eu quis desse jeito, eu não quis tudo de uma cor dourada, não. Porque eu nunca me vi de cabelo louro. Então eu resolvi colocar esse mesclado e eu amei essa cor. A próxima pergunta, gente, é da Marcia Marci 3472. Ela comentou o seguinte, ela perguntou, né? Essas trancinhas puxam muito o cabelo? Como faz pra dormir trancinhas? E como lavar o cabelo com as trancinhas? É a sua primeira vez? Quanto tempo demorou? As trancinhas incomodam na primeira vez? Então vamos lá. Como eu falei pra vocês, eu respondi, não senti que puxa muito, tá? Você sente que ela tá um pouquinho apertada, mas nada que tipo, ai meu Deus do céu. Pra dormir, gente, pra dormir no primeiro dia, segundo dia, terceiro dia incomodou. Incomodou bastante. E se eu não prender do jeito que eu prendo, eu sinto incomodar um pouquinho. O que eu faço? Eu pego o cabelo todo no geralzão, tá? E faço uma trança, assim, ó, desse jeito. Como se fosse uma trança única, tá vendo? E aí no final, eu amarro uma xuxinha aqui. Como eu durmo de lado, eu durmo de um lado só, eu faço a trancinha nesse lado, e deito desse lado aqui. Então assim, incomoda mais, tipo, não me irrita, mas pra quem nunca colocou, a primeira vez vai se sentir, vai se sentir incomodada. Como que lava, gente? Você vai diluir o shampoo, né, e vai vir aplicando só na raiz e massageando com os dedos. Em breve, eu vou fazer um vídeo pra vocês mostrando como que eu lavo as tranças. Ela perguntou se é minha primeira vez usando trança, não é a primeira vez, eu já usei uma trança. Já usei, é a segunda vez, tá? Eu adoro, gente, porque é muito prático. E se as tranças incomodam? Gente, eu não me senti incomodada, eu gostei bastante, eu gosto, eu acho super prático. Próxima pergunta, oficial Ju1, ficou com medo de o tom de louro não combinar? Manda beijo. Um beijo, Ju. Então, eu nunca me vi com o cabelo de uma outra cor, tá, gente? Eu nunca me vi loira. Sempre tive vontade de ficar loira e já é um plano, aí pro ano que vem, eu pintar meu cabelo de louro porque eu já fiquei apaixonada. Fiquei com medo de ficar muito forte e, gente, eu sempre ouvi as pessoas falando que negra não combinava com louro. Gente, isso não existe. Eu já tava doida pra colocar, eu falei, vou colocar e vai ter que ficar mal. E ficou, porque eu fiquei apaixonada. Próxima pergunta, gente, é da negra de plantão. Qual o motivo das tranças? Mudou o visual porque quis ou para o cabelo crescer mais rápido? Porque já vi meninas falando que o cabelo fica fechadinho e cresce mais rápido. Eu coloquei porque eu queria mudar, gente. Sabe? Eu queria me ver com o cabelo diferente, então eu resolvi fazer as tranças. Eu acho muito bonito. E sim, gente, a trança cresce bastante. Eu já coloquei uma vez, meu cabelo cresceu muito. Então eu espero que cresça também. A próxima pergunta, gente, é da Joyce2812. Ela falou assim, linda, amei. Primeiramente, obrigada. E ela botou assim, quanto foi? Doeu pra fazer? As pessoas dizem que dói, eu tenho muito medo de fazer. Eu amei. Então, quanto foi? Eu paguei, tá, gente? Eu não ganhei, não. Eu paguei. Essa trança é assim, gente. Se for no ombro, o Chanel, é um valor. Se for no meio das costas, o meio das costas, ele pega até a altura do peito. E tem até a cintura e abaixo do bumbum. A minha, gente, eu fiz até a cintura e eu paguei o valor de 300 reais já com o material. A Vitambler07 perguntou assim, as tranças são muito pesadas? Eu não acho ela muito pesada, não, tá, gente? Eu não senti um peso muito grande. Você, quando coloca a primeira vez, né? Você vai se achar diferente, mas não é nada tipo, ai, meu pescoço tá doendo, não. Você não sente dor com o peso de trança, mas você vai sentir quando você molha. Quando você molhar a trança, você vai sentir um peso. Aí vai sentir. Próxima pergunta é da Stephanie, do Ralei Paula. Demorou muito pra fazer? Doeu pra fazer? Todo mundo pergunta a dor. Não dói, gente. Não dói, não dói, não dói. Não demorou. Da primeira vez que eu fiz trança, a gente já fiquei 12 horas. Primeira vez que eu coloquei trança. Agora eu fui num outro lugar também e foi muito rápido. Eu lembro que eu tava marcada há 11 horas. Eu cheguei lá, já era 11h20, mais ou menos. E aí eu comecei de... Ia dar meio-dia. Então a menina primeiro veio dividindo o cabelo, porque essa minha divisão, ela é em forma de triângulo. Ela veio dividindo o cabelo, ia dar meio-dia e eu fui acabar há 4 horas da tarde. Não demorou muito. Isso porque a menina ainda parou pra comer. Foram duas pessoas fazendo no meu cabelo. Então assim, foi muito rápido, gente. Eu achei que ia demorar e eu não achei demorável. A próxima pergunta, gente, é da Eudália Underline Oliveira. Ela falou o seguinte... Ai, ficou muito mais bonita. Amo tranças. Eu estava usando um tempo atrás. Ela perguntou o seguinte... Você já usou trança antes? Se não, me diz a sensação. Como eu falei pra vocês, já usei trança antes. E a sensação, gente, é de tranquilidade, cara. Você não precisa ficar se esquentando se o seu cabelo está bonito ou não. A trança é muito prática e eu gosto de usar por isso. Próxima pergunta, da Ana Carolina 9206. Trança estraga o cabelo? Gente, não, tá? A trança não estraga o cabelo. O que acontece? Se você só ficar na trança, 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 trança direto, tem gente que entra em transição e não deixa o seu cabelo meio que respirar. Só fica de trança a vida inteira. Ah, coloquei em trança. Passou dois meses, vou colocar de novo. Tem gente que não deixa o cabelo respirar. E quando você vai tirar a trança pra usar o seu cabelo natural, às vezes ele vai ficar um pouco ressecado. Porque tem gente que não dá hidratação no cabelo, sabe? Tem gente que não tem um cronograma de... É... Um cronograma de cuidado com o cabelo. Então, assim, você tem que deixar o cabelo respirar. Poxa, tirou a trança, dá uma hidratação no cabelo, fica duas semanas com o cabelo natural, sabe? Vai fazendo texturização, depois coloca a trança de novo. Então, assim, não estraga o cabelo. Mas você tem que ter muito cuidado. A próxima pergunta é da Eu, Ana Ju Reis. Vai ficar com ele até quando? Ou vai tirar rapidinho? Gente, eu não vou ficar muito tempo com a trança por questões de trabalho. Como vocês sabem, eu trabalho e o meu trabalho envolve o meu cabelo. Então, eu não vou conseguir ficar muito tempo. porque eu tenho algumas gravações pra fazer com o meu cabelo natural. É... Eu também gosto de testar alguns produtos. Tenho algumas parcerias que eu fiz. A próxima pergunta é da Kimberly Vinícius. Oi, Cami. Te achei um arraso com essas tranças. Muito obrigada. Gostaria de saber se elas incomodam um pouco, tipo, na hora de dormir e tomar banho. Como eu falei pra vocês, pra dormir, gente, é um pouquinho chato. E pro banho também, tá? Principalmente se a trança for gigante, igual a minha. Então, como eu falei pra vocês, eu tranço o cabelo de um lado pra dormir e deito do outro. E quando eu vou tomar banho, eu tranço de um lado e prendo ela, jogo ela toda pra cima e prendo com uma pregadeira gigante pra ela não cair na hora do banho. Mas eu não uso sacola, não. Gente, a próxima pergunta é da ma.alves__jw. Tá linda demais. Obrigada. Tenho duas perguntas. A primeira, pesa muito? Como eu falei pra vocês já respondi essa pergunta, eu vou responder a próxima. Que, gente, eu achei bem doida. Olha só. E a segunda, na hora de tirar, é verdade que eles tiram com a gilete e acaba quebrando o cabelo? Não, gente. Quando eu for tirar a trança, eu vou mostrar pra vocês como que eu tiro, gente. A gente corta a trança, né? Você vai ter uma noção mais ou menos de qual o tamanho do seu cabelo. Eu acho que o meu cabelo deve estar batendo aqui, mais ou menos, ou aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir com a tesoura, cortar, pum! E aí, o que sobrar, eu venho abrindo a trança. Bem rápido. Pelo menos, eu acho rápido. Não sei. É mais rápido do que colocar a trança. Bom, gente, a próxima pergunta é da Vicky Magno e ela perguntou o seguinte, onde você comprou esse jumbo degradê? Aqui no Iguaçu? Sempre quis, mas nunca encontrei. É mais caro? Quanto custou? Quantos pacotes usou? Gente, o que que acontece? Esse cabelo aqui é muito difícil de achar, tá? Eu já vi algumas pessoas falando que essa cor é muito difícil de achar e a minha transista falou a mesma coisa. Quando eu mandei a foto pra ela, ela disse que ela ia tentar achar porque é muito difícil e ela comprou, se eu não me engano, em caixinhas. Porque o que que acontece? Não fui eu que comprei. Eu paguei o valor de 300 reais e dentro desse valor já estava incluso o material, tá? Então, assim, eu não fui atrás, mas várias pessoas dizem que é muito difícil de achar. Eu nunca vi nem na Vigo Sul em Madureira vigre esgotado, tá? Pra quem aqui do Rio em Madureira também vive esgotando esse cabelo e ela só foi achar em caixinhas e mesmo assim nem sempre tem. Ela perguntou do pacote. A minha transista usou em mim três pacotes, tá? Bom, e agora pra fechar, gente, a pergunta mais feita naquela foto do Instagram. É a próxima pergunta da Vitória vitória underline r.c que material o cabelo é? O material é jumbo. Os três materiais que as pessoas mais usam o canicalão, linha e o jumbo, tá? Eu não gosto muito da linha, não gosto muito do canicalão. O canicalão acho que ele brilha muito, tá? Esse cabelo aqui não tem brilho, não tem um brilho tão forte igual o do canicalão. Ele quase, essa trança aqui quase não brilha. Por isso que eu já usei jumbo a primeira vez, é a segunda vez que eu uso jumbo e não saí ali do jumbo porque eu acho que o jumbo é o mais lindo que tem. Não consigo achar o canicalão bonito, não consigo gostar da linha. Eu amo jumbo, eu sou apaixonada pelo jumbo. Quantos pacotes eu usei? Foram três pacotes pra esse muco aqui cheio gigante. E a cor, a pergunta mais feita, ah, que cor é essa? Que cor é essa, Camila, que você tá usando? Vou mostrar pra vocês, vou levantar e mostrar pra vocês aqui, ó. Olha, pra vocês verem é mesclado e vou botar uma foto de como realmente fica porque nesse, no vídeo, a cor tá um pouco diferente. Gente, esse jumbo é lindo. É, e deixa eu só falar uma outra coisa pra vocês também, tá? A divisão desse cabelo aqui ela é em forma triangular. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês. Olha, gente, aqui, ó, a divisão do cabelo, tá vendo? ela fez nesse formato em forma de triângulo que eu achei lindo. Olha, gente. E agora pra gente fechar com chave de ouro, qual é a cor desse cabelo? A cor, gente, é 2T, 27A. Essa cor é linda, mas é muito difícil de achar. Mas, gente, eu fico apaixonada, apaixonada na cor desse cabelo. É muito lindo. Gente, então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Se tiverem mais dúvidas, me mandem no Instagram que eu posso tentar gravar mais um vídeo respondendo dúvidas se eu não responder aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado de verdade, tá? Porque se você não usa trança, você quer colocar e você fica preocupado porque as pessoas vão achar você nunca vai colocar, tá? Mas eu tenho vontade de colocar, não sei, cara, coloca porque pra mim vale super a pena, tá? Essa é uma trança que dura, eu acho que 2 meses mais ou menos, tá? Infelizmente, eu não vou conseguir ficar todo esse tempo, eu queria muito porque é muito prático, muito prático, muito prático, mas vale a pena colocar, você que tá passando pela transição, coloca, sabe? Vai ser menos, vai ser com, você vai passar pela transição com menos sofrimento ainda, não vai precisar fazer texturização todos os dias. E se você gosta como eu pra mudar o visual, gente, se joga porque é babado. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, tá? Deixar o like no vídeo e compartilha aí se você tem uma amiga que gosta de transar. Beijo, até a próxima. Tchau! Tchau!